Boa noite a todos Boa noite, professor Marcelo Como você está? Boa noite, tudo bem, William? A última vez a gente se vê foi Na entrevista, né? Sim, 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 que bom ver Acho que tem uma galera também Da disciplina de branquitude aí Bem-vindos, bem-vindas Tem um povo que está chegando A gente aguarda um pouquinho mais Então, né, Marcelo? Eu mandei um convite para o povo da disciplina Eu acho que também tem outras pessoas Da disciplina da Rosane Enfim, então acho que estão chegando Tem algumas pessoas que foram Na sala 102 Então a Cida está lá Porque como a gente fez a mudança Em função dessa tempestade Que caiu hoje em Porto Alegre Terrível Não só em Porto Alegre, no Grande Sul Em várias outras cidades Então muitas pessoas não chegaram a ver Que mudou para Para esse Para a virtualidade, né? Então algumas pessoas se dirigiram lá Mas a Cida estava lá e já está Com tudo ligado, né? Sim, pode deixar, Cida Faço isso sim Vou tirar aqui a apresentação Para ficar mais Fiquei em dificuldade com essas coisas Bom Ficou Ficou bem a tela para vocês Que para mim parece que está dando Eu tirei a apresentação Ficou 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 bem estranho mesmo Ficou bem estranho, né? Não sei o que aconteceu aqui Ficou um vazio ali, Magalha Ficou um vazio existencial aí, né? Deixa eu Esse é problema da epistemologia Ficou um vazio existencial aí, Bruno Tá, agora eu quero ver se eu consigo tirar Bom Acho que Agora você já desaparece Saiu agora aí O vazio Tá, perfeito Então tá Então vamos lá Vamos preencher esse vazio Então uma Uma boa noite A todas as pessoas que estão aqui Nesse momento que para nós é um momento muito especial Bom, eu sou a professora Magali Faço parte do programa de pós-graduação em educação Para quem não me conhece Então me coube agora, nesse momento Essa tarefa aqui De poder estar apresentando, né? Quem Com muita honra, né? Quem vai partilhar sua fala hoje com a gente E ao mesmo tempo Eu acho que é importante dizer o que significa esse momento, né? Esse momento que nós planejamos A nossa linha de pesquisa no programa de pós-graduação em educação É um momento que nós A linha de pesquisa que se intitula, se chama, né? Educação, culturas e humanidade E é uma linha de pesquisa, assim como outras linhas de pesquisa Que nesse momento Que se inicia um novo semestre Nós buscamos fazer alguma atividade de acolhimento Hoje nós tínhamos toda uma programação Que era primeiramente uma programação Feita toda na presencialidade, né? Nessa proximidade do corpo, da alma Mas que a gente vai tentar Que ela também se reproduza aqui Mesmo na virtualidade Mas havia toda uma atividade de acolhimento Aos novos estudantes Que talvez muitos estejam aqui Já presentes na noite de hoje E a ideia era receber, né? Todos e todas e todos vocês Que chegam ao nosso programa Que inicia uma caminhada de construção De toda uma pesquisa a partir do programa Dessa linha de pesquisa E depois nós íamos fazer um lanche coletivo, né? Tinha todo esse aquecimento Que era um aquecimento bem importante E que culminava nesse momento agora Que é o momento de partilha De saberes Que tanto o Bruno Ferreira, né? Caigang, professor Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Da Faculdade de Educação E da área das relações etno-raciais Aqui da nossa Faculdade de Educação Que vai partilhar a sua fala Junto com o Marcelo Assunção Que faz parte também do programa De pós-graduação e educação Da nossa linha, né? E que compõe essa área Da educação das relações etno-raciais Então acho que vai ser um momento Muito emocionante, assim Eu tenho absoluta certeza De poder ter a presença de vocês dois Aqui nesse momento Dois mundos, dois universos Que vocês vão trazer E que com certeza vão se colocar em diálogo Por tudo aquilo que vocês representam E que trazem como título De reflexão As epistemologias afro-brasileiras e indígenas No ensino superior Então a ideia é que cada um possa falar Um pouco aí em torno de A gente não combinou isso, né? Mas sei lá Pensei em torno de 25, 30 minutos Para cada um E a gente teria aí uma hora Então de fala Para que depois a gente pudesse abrir também Para quem quisesse Fazer alguma questão Ou trazer alguma colocação Que pudesse sentir a vontade Para a gente fazer esse diálogo Na presencialidade Isso também aconteceria E talvez de uma outra forma Mas aqui a gente pede então Para que quem quisesse depois Se sentir a vontade De fazer alguma questão Que possa estar abrindo a sua câmera Se apresentando E a gente fazer esse diálogo aqui Então Já passo a palavra Sem muitas delongas Não sei se todos estão conseguindo Quem está aí na presencialidade Na sala 102 Se está conseguindo escutar bem Se está bem audível Visível Qualquer coisa Vocês também nos falem A Cida disse que está tudo bem E que A gente tem uma Uma belíssima noite Com certeza vamos ter Embora A chuva dê uma trégua Já está amenizando E que a gente possa Encher aí A nossa A nossa alma O nosso coração Com essas sabedorias Que vocês vão nos trazer Então passo a palavra Não sei quem é que Inicia Vocês já combinaram isso Muito bem Combinado Fala, Bruno Bruno Contigo, então Está bem Então Obrigado, Marcela Por dar a preferência Então Queria dizer Um Boa noite Para todos Para os Estudantes Para os Parceiros Amigos Para a professora Cida E Magali Que estão aí Organizando Essa Essa nossa Conversa E dizia assim Da alegria De estar Falando Porque Talvez Não com a Profundidade Acadêmica Mas Talvez Com uma Profundidade Dentro daquilo Que eu Compreendo Enquanto Pensamento Indígena Então Fico muito Feliz Por esse Momento Também Feliz Por estar Partilhando Essa fala Com o Marcelo Colega E parceiro De De Trabalho Uma Alegria Muito Grande Estar Contigo Marcelo Tentaria Usar Meus 20 Minutos 25 Minutos Tentaria Aproveitar Da melhor Forma Possível Também Quer dar As boas Vindas Para os Estudantes Indígenas Estão Aí Que vieram Lá Das suas Teras Indígenas Pegaram Essa chuva Estão Aí Na cidade Grande E Isso Faz Parte Acho Que Desse Caminhar Desse Movimento Isso Por si Só Ele É Um Movimento Epistemológico Ele Não É Um Movimento É É Fazio Então Acho Que isso É Importante Eu Queria Também Cumprimentar Meus Parentes Aí Também O Meu Parente Osmar Que veio Lá Do Amazonas Chegando Para Partilhar Com a gente Também Esses Momentos E o Israel Que também Que está Por aqui Também Então Todos os Parentes Que estão Aí Que eu não citei Eu agradeço Também Bom Dito Isso Falar De Pestimologias Indígenas Eu fico Um pouco Falar disso Na universidade Eu fico um pouco Incomodado Com isso Primeiro Porque Hoje Eu falo Como professor Da universidade Então Eu falo De um lugar Que hoje Eu pertenço Quando eu falava De um Do outro lugar Eu estaria Um pouco Mais 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 leve Mas Nesse Nesse sentido Eu queria dizer Assim Que esse momento É importante Destacar Tentar Mostrar O lugar Desses conhecimentos Indígenas Mostrar Que Esses conhecimentos Indígenas Eles vão Para além Daquilo Que a gente Pode Ter como Imaginação Palpável Então O conhecimento Indígena Ele vai Fazer Essas Ligações Muito Com as Suas Ancestralidades E a presença Desses conhecimentos Indígenas Na universidade No meu No meu Humilde Entendimento Ele se faz Importante E necessário Nesses momentos Então Trazer essas vivências Esses saberes Para Para Nossas Pesquisas Eles vão Trazer Outros Jeitos De nós Compreender Uma sociedade Que hoje Está Num processo De autodestruição A gente vive Hoje Um processo De autodestruição E me parece Que a gente Ainda não Se deu Por conta Disso Então Os Saberes Os conhecimentos Indígenas Eles vão Alertar Para isso Se nós Pegarmos Escritas Feitas Pelos Parentes Indígenas Nós Pegarmos Essas escritas Eles vão Mostrando Um outro O jeito De caminhar De construção Dessa sociedade Que nós Pensamos Que seria Hoje Para o nosso Mundo Uma alternativa Da sobrevivência Do ser humano Dentro do nosso Do planeta E também Compreender A partir disso Que esses saberes Com essas conexões Eles podem Estar trazendo Essas Outras Vivências E a gente Poder Construir Aquilo Que a gente Pode chamar De intervenção No conhecimento Científico Então O modo De se comportar O modo De produzir Conhecimento O modo De fazer Ciência Ele pode E deve Provocar E fazer Essa intervenção No mundo Acadêmico E aí Nós vamos olhar As escritas Dos parentes Indígenas Eles trazem Muito isso Eu fiz um exercício Numa aula No primeiro semestre Junto com a Sida Ela me convidou Para fazer Uma visita Para a turma E eu fiz E eu fiz um exercício De olhar Capa das produções Escritas por indígenas Então Tem as capas Dos livros Produzidos por indígenas São capas Que provocam Esse novo olhar Que precisa ser feito E aí Nesse sentido A gente pensava Assim que A ideia Do indígena Com esses saberes Com esses conhecimentos No mundo Acadêmico Ele provoca Essas rupturas Desse mundo Que a gente vive Esse mundo Ocidental E ele Provocando isso Ele rompe Com aquela ideia De adaptação Onde você Não adapta nada Mas que você Faz uma intervenção Nesse processo De produção De conhecimento A partir Desses olhares Indígenas Isso é importante Para que Quando a gente Veja esse nosso mundo Hoje Enquanto o sul Está cada vez mais Dando enchente Nós temos Outra parte Pegando fogo Eu dizia Para meus Meus alunos Que Com muita alegria Eu Eu tive Minhas aulas Essa semana Como que a gente Compreende Isso Como que a gente Compreende Esse mundo Um de nós Eu Um professor Caingang Hoje Professor Da universidade Um de eu Enquanto professor Posso estar Reproduzindo Essa mesma Destruição Aí eu Refletia com eles De que A ciência A gente avançou Tanto Mas ela avançou Nesse Nesse movimento De quanto mais Você Descubir O melhor jeito A melhor forma De explorar o outro E explorar o outro É explorar a terra Muitas vezes Nesse conhecimento Eles acham Um jeito De produzir Talvez O melhor veneno Para se usar Na exploração Da terra Ou a melhor Forma De destruir O outro É só nós olhar Para o mundo Em guerra E perceber Que cada vez mais Vai ser A autodestruir Quando a gente Se der por conta Disso E olhar Para os Conhecimentos Indígenas Olhar Para esses Povos indígenas Que tanto Tempo Existiram Eles não Foram Capaz A ciência Indígena Não foi Capaz De Produzir Um pensamento Que fizesse Que esses Povos Se autodestruíssem Mas sim Elementos Para que eles Conseguissem Cada vez mais Se fortalecendo Numa vida Equilibrada Então a presença A presença Dos indígenas Das epistemologias Indígenas No mundo Acadêmico Ele faz Essa intervenção Ele provoca Essa intervenção E ele provoca Essas mudanças E aí Eu como Um humilde Professor indígena Na universidade Eu tenho A obrigação De fazer Com que Minimamente A gente Começa A refletir Isso Em Em Minhas Aulas Porque se eu não Fizer isso Nada Nada me adiantou Nada adiantou Com que Fizesse Com que eu Estivesse Ocupando O lugar Que eu estou Ocupando Hoje Então essa 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 É a importância Né Das Nossas Epistemologias Compreender Que esse Processo De destruição Né Ela é Uma Política Ela é Um modelo De desenvolvimento Que nós Enquanto Brasil Né Ou Enquanto Mundo Adotou Como Uma Forma De desenvolvimento Da sociedade Humana Eu fico Pensando Né Quando Numa Ideia Do Do Cooperativismo Por exemplo Que é um modelo Copiado dos indígenas Porque os indígenas Vivem em cooperação Mas eles vivem em cooperação Para viver Num mundo Equilibrado Num equilíbrio Entre si E o princípio Que vai Que vai fazer Com que eles Vivam isso É a reciprocidade Mas a reciprocidade Vista como Uma forma De equilíbrio Entre as pessoas Entre as pessoas Entre a sociedade E aí Nós temos Eu sou Obrigado A dizer Enquanto Caingang Enquanto Indígena Que nós Enquanto Indígenas Somos De fato Pessoas Que tem Nesse equilíbrio Um poder Que a gente Precisa Transmitir Que é a ideia Da interculturalidade Que é a produção Foram atacado O seu jeito De ser O seu jeito De produção De conhecimento A escola A escola É uma ferramenta Muito importante Muito potente Porque ela impõe Um modelo De desenvolvimento Nas comunidades Indígenas E destrói A ideia Da reciprocidade E da coletividade Porque Ela faz Ela faz Parte De uma Política De Estado Então Os conhecimentos Indígenas Nós falamos De conhecimento Indígena Eles não tem Espaço Nesse lugar Nesse lugar De produção E aí está A importância Do acolhimento Que a universidade Faz Para esses indígenas É tentar Dar voz Para esses Para esses Saberes Nesse espaço De poder Que é a universidade Eu fico Pensando muito Pensando Algumas besteiras Que eu acho Mas eu considero Importante As besteiras Que eu penso Porque quando Se discute A ideia Do racismo Do preconceito Muitas vezes A gente está Se olhando Só Para essa relação Entre as cores Mas não está Olhando Para esse Poder De destruição Epistêmico Que está Presente Porque hoje Presente No currículo Da escola Como conhecimento Como filosofia De sociedade Ele não está Presente Ele está Muito distante Então acho Então acho que isso É importante Quando nós Nós temos Um evento Que nem esse Que nós estamos Fazendo Para poder Pensar isso Pensar Essas epistemologias Como mudança De sociedade Como mudança De sociedade Eu fico Muito triste Quando Eu vejo Nas escolas Indígenas Quando as escolas Indígenas São atacadas No seu No seu Poder De autonomia De definir Aquilo que é Importante Para aquela Comunidade Ou para aquele Público Quando é Imposto Uma língua Uma língua Não indígena Que foi feita Há muito tempo Né Anxeta Fez isso O Nóbrega Fez isso Ela vem se fazendo Até hoje Né E nessas Nessas línguas Estão A epistemologia Né Na fala Indígena É na palavra Dito Na língua Indígena Que está A epistemologia Indígena E quando A gente Transcreve Isso Esses Saberes Esses Conhecimentos Transcreve Isso Para a língua Não indígena É um esforço De fazer Essa conexão Para que Esses Esses Saberes Sejam De fato Respeitado E não É só Respeitado É ocupar Um lugar De destaque Dentro Daquilo Que nós Entendemos Enquanto Produção De conhecimento Dentro das Escolas E dentro Das universidades Eu fico Feliz Né De ser Professor Da facete Talvez Um feliz Um feliz Frustrado Né Porque Quando Quando Chega Na minha Comunidade Quem Chega Na minha Comunidade A gente Recebe A pessoa A minha Frustração É que Chegar Na facete Eu não Fui recebido Pela diretora E pelo reitor Essa era A minha Ideia Eu chegar Lá Vou me Receber Né Assim Como Nós Indígenas Recebemos Já Acolhemos O outro Né Numa 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 Vontade De trazer Para perto De si Esse outro Como Um detentor De conhecimento De saber Que pode ser Partilhado Com a gente Então Então Um pouco Eu fico Frustrado Nesse Sentido Mas Feliz Por ser O professor Feliz Por estar Nesse Espaço De poder Feliz Por estar Podendo Dialogar Com esses Meus Alunos Que hoje Eu tenho Né Falando Desses Conhecimentos Desses Saberes Dessas Metodologias Que são Importantes Então Eu falo Isso Né Para dizer Assim O quanto os indígenas Ainda têm De conhecimento Guardado Né Nas Árvores Esse Mês Para Para Me terminar Para deixar O Marcelo Falar um Pouco Esse Mês É um Mês Muito Importante Para os Caingang É um Mês Que começou A primavera Que a gente Começou A virada Do nosso Ano Né No mês De agosto E chegamos A primavera Que é o ano Novo E é nesse Ano Novo Né Nessa Virada De ano Com as Flores Com as Brotações Das Plantas Os indígenas Se renovam Os Caingang Se renovam Os Caingang Estão Fértil E é por isso Que eles Não Destroem A natureza Porque eles Precisam Dela Eles Vivem Com ela Eu Preciso Ir no Mato E me Passar Remédio Escolher Uma Árvore Grande Forte Resistente E me Passar Ela Para me Ser Forte Resistente Como Aquela Árvore Eu Preciso Escolher A flor Mais Bonita Para Poder Me Passar Para Me Aparecer Para Os Outros E Não Ficar Doente Então A gente Precisa Então Quando a gente Trabalha Essa ideia Da Reciprocidade Ela Vai Para Além Daquilo Que a gente Imagina Que a Palavra Diz É Essa Convivência E É Esse Equilíbrio Então É Importante Então Não É De Graça Que Hoje Nós Vivemos As Cheias Que Nós Hoje Vivemos As Queimadas E Davi Copenala Diz Vai Chegar Um Momento Que Ninguém Vai Mais Segurar O Céu O Céu Vai Cair E O Céu Vai Cair Para Todos Não Vai Ser Só Para Os Indígenas Vai Ser Para Todos Se Essas Conexões Indígenas Com A Sua Ancestralidade Consegue Sustentar O Céu Para Que Não Caia Para Todos Então Tem Um Conhecimento Ali Que Precisa Ser Melhor Aproveitado Por Todos Então Acho Que Pensar Essas Epistemologias A gente Pensar Esses Espaços De Poder De Convencimento De Produção De Construção De Uma Nova Sociedade E Que Vai Demorar Para Nós Construir E Nós Precisamos Fazer Isso E É Urgente Isso Nós Professores Estamos Fazendo Como Professor E Como Professor Da Facete Então Acho Acho Isso É Importante A gente Falar Estou Falando Isso Para Dizer Para Os Parentes Que Estão Vindo Para A Universidade O Quanto Eles São Importantes Para A comunidade Indígena Para O povo Indígena E Para A faculdade A faculdade Se Engrandece Com Esses Saberes Com Esses Conhecimentos Então Acho Que Acho Que É Isso Marcelo É Isso Magali Acho Que É Importante A gente Poder Estar Refletindo Isso Isso Vai 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 Melhorar Até Nossas Relações Entre Nós Essa Idéia Da Reciprocidade Que É Um Princípio Regulador Da Vida Dos Povos Indígenas Muito Obrigado Por Enquanto Continuo Sentado Aqui Obrigado Maravilha Maravilha Bruno Nós Que Te Agradecemos Assim Imensamente Acho Que Ainda Depois Vamos Ter Oportunidade De Poder Estar Ainda Ouvindo Mais O Bruno Na Interlocução Com Quem Está Aqui Participando Desse Momento Então Te Agradecer Inicialmente Depois A gente Faz Também O Diálogo Mas Por Essa Imensa Riqueza Epistemológica Necessária Para Esse Tempo Tão Cheio De Crises Que Nós Estamos Estamos Vivendo E Que Como A Gente Como Tu Mesmo Lembraste Muito Bem Os Teus Parentes Já Vêm Falando Sobre Isso Há Muito Tempo Há Muito Tempo Que Esse Modelo É Um Modelo Esgotado Falido Esse Modelo Que Um Tipo De Sociedade Ainda Continua Apostar Nele Como Sendo A Solução Ele É O Fim Ele É O Anúncio Desse Fim Então Passamos A Palavra Para Marcelo Para Poder A partir Das Suas Vivências E Sabedorias Também Carrega Poder Estar Trazendo Alguma Coisa Para A Gente De Forma Provocativa Também Que Eu Tenho Certeza Que Ele Vai Trazer Para A Gente Poder Depois Fazer Esse Diálogo Obrigada Bruno E Novamente Obrigada Marcelo Boa noite A todos E todas E todas Estou muito Aqui feliz Bem Eu e o Bruno Já demos Aulas Juntos Né Esse Último Semestre É Muito Garantido O quão A gente Ganha Nesse Diálogo Afro Indígena Que nós Temos Tido Na Sala De Aula Como Essa Troca Epistemológica Intercultural Ela é Essencial E não Só Afro Indígena Mas Acho Que Em Especial Por Conta Do Dívida Impagável Que o Estado Nação Brasileiro Tem Conosco Eu acho Que isso É muito Importante E Pegando o Gancho Que o Bruno Começou A elaborar Aqui No sentido De que Esse estatuto Colonial Da escola Esse estatuto Colonial Da universidade Nós temos Aqui Nesse ano De 2024 Dois séculos Digamos Assim Da nossa Primeira Constituição Livre Mas o que Significa Livre Liberdade O mundo Pós-colonial Diante do Fato De que Sujeitos Racializados Não Tem até Hoje Igualdade Jurídica Formal Na prática Como Que Esses sujeitos Que passam Por essa Violência Antilegra Anti-indígena Que São Constituídos Por essa Estrutura Racializada Que produziu Colonialismo E produz Colonialismo Produz Capitalismo Produz racismo E produz Uma lógica Que o Bruno Se referiu Muito bem Aqui Desenvolvimentista A raiz Dessa lógica É uma raiz Com componente Extremamente Racializada Então Para a gente Discutir As hiposte As terminologias Afro-indígenas E afro-brasileiras Especificamente Onde eu tenho Um lugar De fala Para poder Falar Com mais Propriedade A gente Precisa Reavaliar Como De uma Certa Maneira A universidade E o Estado-nação E a universidade Como representante Do Estado-nação Foi completamente E ainda é Infelizmente Negligente Com as nossas Epistemologias Com os nossos Pensamentos Com as nossas Intelectualidades Isso não só Porque o Estado-nação Foi responsável Ativamente Não meramente Como espectadora Pelos processos Escravistas O racialismo E as doutrinas Raciais As políticas Imigrantistas E hoje É um ano Especial E estando No Rio Grande do Sul Para essa discussão Do imigrantismo Como essa política Tinha um objetivo Muito claro De extermínio De genocídio Da população Indígena Que já estava em curso Mas também O apagamento Da população negra Esse projeto De nação Que nasce Da eugenia Da favelização Da exclusão Da etnogênese Como todos esses processos Violentos São parte Claro De um iceberg Mas um iceberg Que oculta Por vezes Para além Da chacina Para além Da perseguição Para além Da exclusão Sexualização Precarização Morte O epistemicídio A negação Do direito A história A cultura E nesse sentido Como as estruturas Da universidade E aí Como é fundamental Para nós Afro-brasileiros Indígenas Pautar também A discussão Sobre o sujeito branco Do sujeito branco Se reavaliar A partir De outras epistemologias Da assimilação Da interculturalidade E nesse sentido Quando a gente pensa Desse ponto de vista A entrada De negros Indígenas Não é uma concessão Do mundo branco Mas faz parte Das lutas De longa duração Dos movimentos Negros Indígenas Desse caráter Educativo Que os indígenas E negros Vão ter No sentido De reconstruir A narrativa nacional A narrativa Da democracia racial A falsa narrativa Da democracia racial Que imputou Por tanto tempo Dentro do pensamento social E até hoje Imputa A ideia de que Nós somos um país Desracializado Harmônico Racialmente Do convívio Das três raças Não é só por causa Da ditadura militar Que esse discurso existe Esse discurso Tem uma relação Muito essencial Com o próprio Pensamento social Brasileiro E aqui fazendo Uma paráfrase Com a filósofa Denise Ferreira da Silva Ela vai dizer Que o centro Da filosofia Que é uma carioca Negra Que tem mais Notoriedade lá fora Do que aqui E ela vai dizer Num livro Chamado Homo Modernos Uma teoria global Da raça Que O centro Da filosofia Dela Parte da ideia De por que Que as mortes De sujeitos Negros E a gente poderia Colocar também Dos povos originários Nas mãos dos agentes Estados Não causa Uma crise ética Global E aí eu complementaria Essa frase Pensando por que Diante dessa marcha Da morte O pensamento social A intelectualidade Hegemônica Hegemonicamente branca Não é afetada No sentido de Produzir um pensamento Social Que reflita Mais profundamente Sobre esse epistemicídio Sobre esse genocídio E a verdade É que foi preciso Historicamente Que negros e indígenas Lutassem Efetivamente Especialmente Nos últimos 50 anos Para que de fato A gente tivesse Algum espaço Nesses espaços Hegemônicos Mas bem Qual que é o porcentual De pessoas negras E indígenas Na nossa universidade atual No nosso programa De pós-graduação Nas escolhas De menta O que é considerado Pedagogo O que é considerado Filósofo O que é considerado Pensador Intelectual Quem tem O atributo Do saber Ou O lugar epistêmico De produção Do saber Para pensar aqui Com a teoria decolonial Esse lugar epistêmico É o lugar Como Henrique Dança Trabalhou no Comprimento do outro Quirrano Como a crítica Indígena E afro-brasileira Tem colocado Há muito tempo É um lugar Construído A partir de uma Perspectiva Extremamente Egóica Egocentrada Que ignorou Todas as outras Epistemologias E se centrou A partir de um Conhecimento Extremamente Limitado E quando a gente Fala de Brasil Então a gente Está falando De uma Intelectualidade Ainda mais Colonizada Porque ela Reproduz Visões Ainda que Não são Nem as Nossas Então a dupla Colonização Dessa Branquitude Então Pensar nos Cânones E pensar No papel Da epistemologia Significa também Entender Que existe O imenso Iceberg Da branquitude Em torno Da construção Do que é O pensamento Social Do que é A reflexão Sobre O nosso Mundo Contemporâneo E isso Evidentemente Tem consequências Claras Como o Bruno Mostrou aqui Uma ideia De desenvolvimento Completamente Implicada A essa ideia De modernidade Essa ideia Do capitalismo Como isso Tem um fundo Racial E que é Autodestrutiva Como o Bruno Contou muito bem É autodestrutiva Ela veio E se continuar Assim Ela vai nos destruir Junto Com essas próprias Ideias Então Que outras Ideias A gente pode Ter Para ir além Dessa noção Destrutiva Suicidária Que está colocada No horizonte Que tipo de ideia Que tipo de consenso Faz com que uma pessoa Como Sebastião Mello Que foi Ponta de lança Nesse processo Da construção Da enchente Nos efeitos Que ela teve De ser um cara Possivelmente eleito Nessa próxima eleição Então Essas perspectivas Hegemônicas Canônicas Elas não são Só da política Institucional Mas elas tem a ver Com a própria forma O molde Que o conhecimento E como esse conhecimento Constrói uma ontologia Uma visão sobre o ser Que é Extremamente racializada Que é centrada Num lugar epistêmico Num lugar de produção Do conhecimento Branco Masculino Euroocidental Enquanto os outros São outros Então essa Ignorância branca Ignorância branca É um termo Que um filósofo Chamando Charles S. Mills Vai usar Para refletir Sobre esse lugar Do cânone Na produção De um conhecimento Fechado Sobre si mesmo Da branquitude Da brancura Ele produz Os epistemicídios Esse epistemicídio Ele é Base Dos nossos currículos Não é porque tem Um professor negro E um professor indígena Encionando a educação Das relações étnico-raciais Na graduação Na pós-graduação Que esse epistemicídio Deixa de estar ali A gente acaba sendo Uma parte ínfima Eu tenho uma pesquisa Sobre o processo De implementação Da ERE Nos cursos de pedagogia E nas licenciaturas Mas especialmente Nos cursos de pedagogia E o porcentual De horas Que tem as disciplinas De educação Das relações étnico-raciais História e cultura Africana Brasileira História e cultura Indígena Nos cursos É Porcentagem Que não chega Nem a 10% Nos cursos Da região sul Onde eu E o professor José Antônio Fizemos o mapeamento O que isso significa Em termos de Você tem Sei lá Duas mil horas Mil e tantas horas E você vai ter Lá as 30 Arinhas de ERE Como Está tudo resolvido Todo debate racial Está pronto E a gente sabe Os nossos alunos Chegam Semestre Após semestre Sem esse conhecimento Dessas epistemologias O mínimo O mínimo Do mínimo Do mínimo Do debate racial Do debate sobre História e cultura Africana Afro-brasileira Do debate sobre Culturas indígenas No plural Isso tem a ver Com essa epistemologia Da ignorância Com essa ideia Autocentrada De um conhecimento Que não consegue Ir além Das suas próprias fronteiras E isso está presente Nos nossos projetos Pedagógicos Isso está presente Na forma como A universidade Reproduz a ideia De intelectual A ideia De educador Pensem Quando a gente Reflete sobre A ideia De educação popular Como pessoas negras E pessoas indígenas Não aparecem como exemplos De educação popular Mas ora Se a gente pensar Dos anos 70 Para cá A ação educativa Do movimento negro Indígena Para de fato Mudar essas epistemologias Foi central Para mudar Esse cenário Da universidade Mas quem são Os pedagogos Os pensadores indígenas E negros Que são colocados Porque às vezes Se usa o negro E o indígena card É o Ailton Krenak Aí acabou Não tem mais ninguém É só esses caras Ou o Daniel Mundurucuno No máximo Né Bruno Então quem Sabe E aí sei lá 99% do resto São pessoas brancas Então que educação popular É essa Que não está pensando Esses sujeitos Que epistemologicamente Foram negligenciados Nesse molde Do conhecimento Eurocentrado E racializado E isso diante também De um mundo Que cada vez mais É reativo A ideia De luta Não identitarista Mas por identidade No sentido de Contrapor Os discursos raciais Mas não de idealizar Uma identidade Mítica No sentido de Quando a gente Pensa por exemplo Como cada vez mais As políticas de cota Têm sido atacadas Como cada vez mais Essa ideia De identitarismo Dentro de um certo senso De uma classe média Intelectual Às vezes até De esquerda Mas que acha Que o problema Dos bolsonarismos O problema Da extrema direita Está nos grupos Que são racializados Nos grupos Da suposta minoria Como se Nós é que estivéssemos Alimentando Um discurso De ódio E não Enfim Como isso Tem se tornado Forte Nos últimos tempos Mas para além disso Eu fico pensando Para além Desses grupos Como a própria ideia De pensamento social Brasileiro A própria ideia Daquilo que se considera Como intelectualidade brasileira Ela é Centrada nessa chave Eu escrevi Um artigo Recente Chamado Uma epistemologia Da ignorância Os estudos críticos Da branquitude E a crise Do cândale De intérpretes Do Brasil E aí A gente percebe Nessa pesquisa Que Entre as escolhas Nessas coletâneas De pensamento social Dos anos 90 Para cá Você tem Menos de 10% De pessoas Não brancas Nesses cândales Então Pelo que eu lembro 4% Eram mulheres Brancas Não tem mulher Negra Nesses cândales 6% 6% 6% De mulheres Brancas E 4% De homens Negros Não tem Obviamente Nenhum indígena Considerado como Intérprete Intelectual Ou coisa do tipo E se você E se você for Replicar isso Para coletâneas De pedagogos Geógrafos Etc Você não vai achar Então é como se Todo conhecimento Produzido por O chamado Pensamento Social Brasileiro Tivesse reduzido A um universo De homens Brancos Bem abastados De uma certa Classe média Então o que Isso diz Sobre O range limitado De conhecimentos Que foram construídos Para dentro Da universidade Então o nosso desafio Aqui estou falando Claro Principalmente Com Os colegas Negros Que estão entrando Agora Os indígenas Que estão aí Principalmente vocês Mas também os Antirracistas Brancos Que são parceiros Há um desafio Imenso Da nossa entrada Na universidade Porque a universidade Ainda Tem um estatuto Colonial A universidade Ainda é um espaço Racializado E não racializado Só por conta De um currículo Mas por conta Das relações raciais Entre nós De muitos Dos sujeitos Que estão Circulando na universidade Então nós Precisamos criar Espaços De salvaguarda Espaços De resistência E é muito importante Que nós nos estabelecemos E possamos Em conjunto Produzir Essas outras Epistemologias A partir Dessas vivências Que vocês Vão trazer E que vão Enriquecer A universidade O papel Que Bruno E Rosane Estão tendo Nossas disciplinas É completamente Fundamental Era uma coisa Antes E é uma coisa Agora Porque é isso A universidade Precisa Dessas epistemologias Mas a relação Da universidade Com essas epistemologias Não pode ser De extrativismo Epistêmico Não pode ser Mero extrativismo Ela tem que ser De fato De não nos usar Como casos Excepcionais De uma regra Que não existe Nós somos A minoria Da minoria Nós não podemos Ser usados Para isso Nós temos Que ter Saber usar O nosso lugar Para potencializar Esse espaço Para que mais E mais negros Indígenas Ocupem Os espaços Dos PPGs Os espaços Dos cargos docentes E a gente lutar Para que de fato Essas políticas institucionais Essas políticas públicas Alcancem mais de nós E que possa De fato Ter um certo Equilíbrio De epistemologias Equilíbrio De histórias Equilíbrio De narrativa No sentido De nós Construirmos De fato Uma interculturalidade Não meramente Um extrativismo Epistêmico Não é colocar Uma Hilton Krenak Ali numa emenda E acabou Ou colocar Uma Beatriz Nascimento Ou uma Lélia Gonzales E acabou Não, está resolvido O problema Da falta De negros Indígenas Na produção Dos nossos currículos Não, não é assim Que resolve por si A gente precisa De algo muito mais A gente precisa De fato De lutar Para que mais De nós Estejamos aqui De corpo Presença E que possamos Estar nesse diálogo Porque não é negar As outras epistemologias Mas é construir Um espaço intercultural Então Acho que seria um pouco Isso que eu tinha Para dizer Não vou me alongar Muito Para a gente poder Ir para as perguntas Mas deixar Essa ideia De que de fato Fico muito feliz Com a entrada Cada vez mais Pujante E especialmente Na nossa linha Esse papel Que a nossa linha Está tendo Da entrada De pessoas negras Pessoas indígenas Mas o próprio PPG Da facete Mas ainda assim A gente tem desafios Gigantes Para superar E a gente precisa Estar em diálogo Em diálogo crítico Para que a gente possa Pensar esse desafio Que o Bruno Colocou Que é esse desafio De uma sociedade Suicidária Que se ela não mudar O seu rumo A gente está naturalizando Cidades cheias De fumaça Naturalizando questões Que não deveriam Ser naturais E elas são naturalizadas Porque há uma certa Epistemologia Que coordena E legitima E naturaliza Essa visão Então seria um pouco isso Muito obrigado Que maravilha Que maravilha De reflexão Marcela nos traz Na continuidade Da reflexão Que o Bruno Nos trouxe Também Acho que são Questões Muito Muito fortes Para a gente pensar Muito sérias Para a gente pensar Não é suficiente A presença De vocês aqui Num programa De pós-graduação Dentro da universidade É preciso que Junto com a presença De vocês Haja mudanças Estruturais Profundas Para que essa universidade Talvez uma das instituições Mais coloniais E consequentemente Mais colonizadoras Nesse processo histórico Ainda em vigência Que a gente Continua Acompanhando Vivendo E fazendo parte dele De certa maneira Porque está aí presente Então se a gente não conseguir Efetivamente Transformar esse espaço Que é o nosso espaço De trabalho Que é o nosso espaço De vida É o espaço O espaço Onde a gente Se alimenta É o espaço Que a gente Constrói Sonhos Constrói projetos Se a gente não conseguir Acreditar Nessa transformação Dessa universidade Desde o seu lugar Menorzinho Que é lá O nosso espaço De prática De docência Que é das relações Humanas Até a estrutura De modo Mais abrangente Realmente O caminho ainda Vai ser muito mais árduo Então acho que Vocês nos trazem aqui Elementos Para nos ajudar A pensar Esse caminho De desconstrução Que está E que parte Consequentemente Dessa Dessa compreensão Da branquitude Que está aí Que faz parte Que dá fundamentação A esse projeto E que é preciso A gente desconstruir Mas já tem Algumas questões Já tem algumas Pessoas que querem Se inscrever Já vi aqui No chat Então a gente Acho que abre Para a nossa Está ali A Kano Não tinha visto a câmera Que coisa boa Ver os roxinhos Ali Das pessoas Que estão Estão Na presencialidade Nesse modo híbrido A gente está Se comunicando Individualmente E em coletivo Mas aqui tem Algumas Eu vou tentar Controlar aqui Mediar As perguntas A Carla Fez uma pergunta Aqui Angélica Quer se inscrever E a Priscila Também Então podemos Seguir essa ordem Carla Angélica E depois Priscila Pode ser A Carla Coloca uma pergunta Aqui Estou entendendo Carla Que é uma pergunta Não sei se você quer Falar ao vivo E a cores Ou leio A tua pergunta Quer dizer que eu leia Pode ler Magali Não Agora tu já falou Agora apresenta Por favor Carla Que tem Contagem Da nossa linha De pesquisa E Enfim Uma professora Muito querida Aqui dentro Do nosso coletivo Que bom te ver Carla Eu que agradeço Duas Carlas Opa Tudo bom Carla Carla com K Uma alegria Ver o Bruno Marcelo Juntos Aqui Uma tristeza Por outro lado A gente não está Conseguindo fazer Aquela comidinha Junto Ali na 102 Em função da chuva Mas Como aprendi Com o Bruno A chuva Tem as suas razões De estar aqui Com a gente Por algum motivo Isso aconteceu E Eu gostei muito De ouvir o Bruno No sentido Assim Desse Compartilhamento De um Sentimento dolorido Já tinha ouvido Outras vezes Vários relatos Desse início De Professorado Na facede Mas acho que compartilhar aqui É uma outra energia E como a gente está aqui Na pós-graduação Bruna Eu queria te perguntar isso Como que a gente Que é assim O pico Da Da vida acadêmica Mais difícil De ingressar Portanto Mais debate Na hora da seleção A gente tem Uma comissão De ações afirmativas Que tu acompanhou Os embates Mais difícil No acompanhamento Por vezes Algumas trocas De orientação Que a gente tem recebido Então E são trocas Especialmente Daí como vocês dois São homens De mulheres Mulheres negras Em geral Trocam De orientação Por não se sentirem Seguras Ou respeitadas Naquilo que desejam Pesquisar Nas suas bibliografias Como o Marcelo Falou Então eu queria Reforçar essa pergunta Especialmente ao Bruno Que falou Que falou Do acolhimento Que falou A partir da experiência dele Ele falou Da importância De se sentir Acolhido E de fazer acolhimento Como oferecer Esse espaço seguro Na pós-graduação Como não apenas Aceitar Pela ação afirmativa Mas acolher E fazer um belo Trajeto junto Com o jovem A jovem Ou pessoa com a idade Que tiver Que entrar aqui Obrigado Obrigado Magali Que tu está mediando Posso falar Magali Então Carla Agora tu pegou Muito pesado Deixa eu te contar Umas coisas aqui Sabe que Eu tive A alegria De ter sido Como minha Minha Me aconselheira E ela Ela sempre Me deu Muita segurança E o outro Que me aconselhava Muito Era o Gersi Baniwa Ele também Me dava Essa insegurança Mas ele só Me dava Segurança Porque eu tinha Uma segurança Que a Cida Me passava Olha só A tua pergunta Né No semestre passado Eu compartilhei aula Com Marcelo E José Antônio Foi uma experiência Interessante Assim Até Até rendeu Algumas coisas Né Marcelo E esse semestre Eu tô com a experiência De ter As minhas turmas Né Então a minha alegria Minha felicidade É isso De ter as minhas turmas É De chegar lá no balcão E assinar Tirar do material Então essas coisas Parece que simples Né Parece simples Mas ela tem um significado Muito grande E quando eu comecei De dar minhas aulas Terça e terça-feira De manhã Meio-dia E de noite E hoje eu dei aula De novo De meio-dia Das dez e meia Ao meio-dia E eu sempre tentei Deixar meus alunos Com quem eu trabalho Eles não são meus alunos Primeiro Primeira coisa é essa Né Eles não são meus alunos Eles são meus parceiros De construção Dos conhecimentos Que nós estamos Se propondo a fazer Eles são meus parceiros De reflexão E não são meus alunos Então o tempo todo Eu fui trabalhando Isso com eles Né De maneira que Ao fim do Do semestre Eles tenham de fato Contribuído comigo Com as minhas reflexões Ter produzido comigo E nós ter compartilhado Nossos saberes Né Porque eu estou trabalhando Com Pessoas que vêm De contextos diferentes Pessoas que vêm Né Com outros Outros valores culturais Né Eles não são iguais No fundo é isso Eles não são iguais Eu preciso tratar eles Dentro das suas diferenças E como que essas diferenças Que cada um possui Pode produzir De fato Um novo saber Um novo conhecimento Que eu enquanto professor Estou ali tentando Proporcionar para eles A partir das minhas experiências A partir das minhas experiências A partir Das minhas vivências Na comunidade indígena E nos meios acadêmicos Que eu já circulei E na escola onde eu trabalhava E no instituto Onde eu fui professor Pela última vez Nas terras indígenas Até esse momento Então eu tenho Para compartilhar com eles Uma série de conhecimentos E de experiências Do mesmo modo Eles têm As suas experiências Seus conhecimentos Que eu posso Que eu sou Eu tenho que botar Naquele modelo De planejamento Que nós temos Que tem uma emenda E a emenda Precisa dar conta disso E eu interpreto essa emenda A partir disso Para que eles possam Se sentir Acolhidos Então as primeiras palavras Minhas Foi muito de agradecimento A eles Agradeci muito mesmo Recebi eles Na porta Sempre estava lá 10, 15 minutos Antes E antes de ser Professor deles Eu me coloquei Numa função De parceiro Para produzir reflexão Parceiro Companheiro Indígena A minha função De professor Carla Eu só vou exercer Para dar o conceito Para ele Porque ali é a minha Responsabilidade De dar o conceito Mas até chegar Esse ponto De dar o conceito Colocar aquela letrinha Naquele Naquele parênteses lá Nós já fizemos Uma caminhada E construímos juntos Esse é o meu desafio Enquanto professor Professor indígena E professor Que tenho Uma intenção De poder Estar construindo Uma nova sociedade Com esses meus Então Meus Companheiros De reflexão E que eles Então A partir dessas Experiências Que nós vamos construir Estou falando bastante Não era para falar Tanto assim Que a partir dessas Nossas experiências Eles possam De fato Reproduzir E construir Isso Nos seus contextos E aí De fato A facende Ela começa De fato Fazer parte Dessa construção Desses conceitos Lá dentro Dos seus contextos Onde eles estão inseridos Então eles não vão Reproduzir Sabe por que Cara Que eu estou falando isso? Porque quando eu era aluno Hoje Eu estou Nessa outra posição Mas eu continuo Sendo aluno Mas quando eu era aluno Eu sempre Eu sofria muito Muitas vezes Eu fazia o que Os professores Queriam E não aquilo Que eu pensava E aí É muito importante A Cida Ter sido Minha orientadora Porque Não que Ela 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 se Obrigou A fazer isso Comigo Porque ela Ela já orientava Outras pessoas E ela Se obrigou A reaprender Como a gente Fazer isso E ela me ensinou A fazer isso Então são boas Práticas Que eu aprendi E que eu tenho A obrigação De ir Ressignificando De novo Essas boas Práticas Que eu aprendi Com esses meus Então Parceiros De reflexão Para que eles Também possam Produzir Essas outras Reflexões No sexto contexto A partir disso Que eu estou falando Então Parece simples Mas eu estou usando Usando Meus 30 anos De experiência De formação De professor Com esses Meus parceiros Então Não é Não é Uma coisa Talvez Eu tenho uma dificuldade Muito grande De dizer assim Ah, eu aprendi isso Porque eu li Pulando Ah, eu aprendi isso Porque eu li aquele Não, eu aprendi isso Com meu pai Com a Sida Aprendi isso Então Claro que eu faço Algumas leituras De vez em quando Mas Essa Essa construção Ela precisa ser feita Para que a pós-graduação Ela De fato Ela Ela rompa Ela rompa Faça o rompimento Dessa Desse Modelo De produção Acadêmica Quadrada Ela rompe isso A pós-graduação Ela tem esse potencial Acho que nos últimos anos Que eu tenho acompanhado O programa da FACED Onde eu pertenci Como estudante Ela foi Ela foi se modelando De forma diferente Ela foi se movimentando Claro que não são todos Mas nós temos professores Que vão se movimentando E vão se modelando Muitos Muitos Aqueles que vão orientando Indígenas Que vão orientando Negros Que vão orientando Eles vão se modelando De forma diferente Eu acho que isso é fundamental No programa de pós-graduação Esse jeito de construir De forma coletiva E essa construção coletiva Que eu estou falando Ela vem a partir Das orientações feitas De indígenas E essas novas leituras Que são feitas Na pós-graduação Ela vem por causa Dos indígenas Vão forçando Essa Como é que diz a Cida Vão forçando A porta É uma brecha Mas tu força a porta Eu acho que isso é Super importante A gente ir compreendendo E construindo Essa dinâmica No caso de vocês Que são da pós-graduação Que são professores Da pós-graduação Tem que ir construindo Essa dinâmica Que eu acho Que é super importante E tem um caminho Já andado É isso, Carla Falei demais Acho que Indígena é assim Começa a falar Começa a querer contar História Vai contar Uma história Obrigado, Carla Pela Pela provocação Que tu fez Eu Vou discutir Com meus colegas Alunos também Muito bom, Bruno Que é esse modo Também próprio De produzir O pensamento Ele tem que seguir Esse caminho É uma das coisas Que eu aprendi Contigo E muito Bom Não sei se Marcelo Gostaria de falar Alguma coisa Marcelo Partimos para outra Pergunta Gostaria de contribuir Com a reflexão Que a Carla Nos traz Não Só Concordar Com o que a Carla Colocou No sentido De que Essa questão Que ela colocou Dos brancos E dessa recepção Diferenciada E racializada Isso é Pássaro Faz parte Do processo Porque como eu e Bruno Discutimos A universidade Tem um estatuto Ainda colonial E dificilmente Ela vai se despojar Dessa Dessa racialização Que faz parte Do mundo Não está fora Da sociedade A universidade Reproduz Esse processo E é preciso ter em vista Que nós negros E indígenas Vamos Aqui Ter que ter Essas coletividades Como instâncias De resistência E aí nos unirmos De algumas maneiras Criar coletivos Ver os espaços Que são seguros Ver pessoas Que têm Essa sensibilidade Antirracista Mesmo que sejam brancas Eu acho que isso É um dos caminhos Mas é tudo Muito complexo De fato Principalmente Quando a gente está Falando de estudantes Não só nós Professores universitários Mas acho que a gente Pode seguir Para as próximas perguntas Perfeito Então Agora a próxima A pedir a fala É a Angélica Que está aí A Angélica Oi Boa noite Estão me ouvindo bem? Estamos Estamos ouvindo Eu sou a Angélica Eu sou a Angélica Eu sou a Angélica Sou doutoranda E eu queria trazer Uma questão Assim Para a gente Estar ouvindo Em relação Às epistemologias Indígenas E África No contexto Do ensino superior Enfim Enfim Queria Parabenizar Bruno e Marcelo Pelas falas Mas eu queria trazer Uma questão Assim Que eu acho Que está inquietando Também E é um movimento Que tem se feito Que é sobre A universidade indígena Que está se pautando Que é um sonho Bem Pausível Dos povos indígenas E queria saber Principalmente Para o Bruno E está tendo As consultas públicas Nas várias regiões Do país Inclusive Aqui na nossa região Já teve uma consulta Junto com Os povos indígenas De várias comunidades Eu pude estar presente Numa das consultas Mas a questão Que eu queria trazer É em relação A essa construção Dessa universidade Indígena Porque De certa forma A universidade Como um todo Ele vem em viés Colonialista E enfim Que ao longo dos séculos Também contribuiu Para Para o epistemicídio Dos povos indígenas Dos povos negros Filombolas E de certa forma Hoje a gente está pensando Ela como uma política pública Do Estado brasileiro E aí Também Fico No sentido De De Preocupação Também Em relação A de que forma Vai se dar Todo esse contexto Que Por exemplo Uma consulta pública Acredito que não dê conta De todo o contexto Dos vários povos Das várias etnias Mas Está acontecendo E os povos Estão participando Mas queria sim Saber um pouco do Bruno Sentir a falta do Bruno Na consulta que teve No encontro que teve Mas Como que tu pensa Nessa universidade Indígena Pensando Como se deve ser respeitada As nossas epistemologias Acredito que o centro Dessa universidade Deve ser as epistemologias Indígenas Mas a gente tem Esse contraponto Desse viés De uma universidade Que de certa forma Ela é ocidentalizada Esse modelo Que a gente vivencia Que principalmente Nós povos indígenas Experenciamos E sabemos De todas as dificuldades E barreiras Que existem Mas nessa construção Então queria saber Um pouco do Bruno O que tu pensa Sobre essa universidade E por mais desafiante Que ela seja Como é que Nós podemos De fato Implementar E que a gente Possa De fato Ter essas práticas Epistemológicas Nessa universidade Muito obrigada Muito obrigada Angélica Não sei se ficou compreensível Eu escutei muito bem Aqui Não sei se Bruno Acho que foi mais dirigida A Bruno A pergunta Conseguiu entender Bruno Não Magali Faça a sua voz Se puder repetir Eu ouvi que ela falou De universidade Indígena Ah certo Vamos ver se eu consigo Reproduzir aqui Angélica A gente vai sempre Pecando aí Quando a gente faz Essa tradução Mas acho que A essência Da tua pergunta É O que o Bruno A gente tem Falou aqui E tanto na fala Do Bruno Como na fala Do Marcelo Do que tem significado A universidade Nesse projeto Colonial Colonialista E hoje A gente está falando De uma universidade Indígena Então O que significa isso O que pode significar O que você pensa Em relação a isso A gente estaria Não sei Avançando aí Talvez na tua Própria pergunta Angélica Não sei se essa Era a tua intenção Seria estar Caindo um pouco Numa cilada De estar pensando Ainda dentro De uma instituição Que tem Esse formato E essa tradição Ou a gente Teria aí Uma possibilidade real De transformar Essa instituição O que Para ti Significa A construção Dessa universidade Indígena Então Então Angélica E Magali Os colegas Que estão aí Eu vou falar Por mim Pode ser que não seja O que os outros pensam Eu tenho muita dificuldade De pensar isso Pensar uma universidade Indígena Como eu não acompanhei E tenho dificuldade De acompanhar A pergunta para mim É para quem Que nós queremos Uma universidade Indígena É para os indígenas Então acho que Essa é uma pergunta Por que que eu faço Essa pergunta Eu pergunto A partir da escola Porque a escola É um espaço Ainda que não está resolvido Então A universidade Indígena Ela pode ser Mais esse espaço Não resolvido Então Assim acontecer Por exemplo Assim Quando se criou O ensino médio Nas terras indígenas Também Continua No mesmo Modelo Então Continua Com o mesmo processo E quando Ela discutia O ensino médio Era para trazer Hipestimologias indígenas Para dentro Dessas Dessas escolas E quando a gente Pensa A universidade indígena Ela deve ser Ela é obrigada A ser Com hipestimologias indígenas Mas por outro lado Já se diz assim Nas falas dele Ele fala assim Mas a gente vive Nesse mundo Como a gente lida Com esses mundos Indígenas E mundos Não indígenas Como a universidade Vai dar conta Disso Então Quais são Perguntas Que tem que ser Respondidas Também Também Pensar Quando pensa Em uma universidade Indígena Quais são Os conceitos Pedagógicos Que está Se movimentando Ela Qual é A filosofia De sociedade Que movimenta Ela Por isso que a pergunta É para quê Se nós vamos fazer Para os indígenas Para fortalecer Os indígenas Nós queremos Uma universidade Indígena Para mostrar Nossos pensamentos Para os não indígenas Para dizer Para os não indígenas Olha Que tem uma universidade Que pensa assim Que a sociedade Pensada Pela universidade É essa Então Acho que são Perguntas Que eu não Eu não consigo Responder E não consigo Perceber Nesse No acompanhamento Mas se fosse Pensar Se ela é Importante Ou não Ela é Importante Ela é Importante Assim como A escola É importante Assim como A escola É importante Só que quando Nós olhamos Para as escolas Nós temos Resoluções E pareceres Que constroem Essa escola Mas nós não temos Professores formados Para trabalhar Nós não temos Um currículo Que dá conta Dela Nós não temos Um calendário Específico Que dá conta Dela Nós não temos Um concurso Específico Que dá conta Dela Nós não temos Um plano de carreira Que dá conta Dela Então Uma série De outros Nós temos De escola Relocalizada Então Esses cuidados Acho que a gente Deve ter Quando constrói A universidade Indígena Vai ter Vai ter Vai ter Professores Suficientes Para trabalhar Ou nós vamos Eu tenho Então Falando nisso Que eu tenho Muita dificuldade Até de compreender Os cursos Interculturais Por causa desse Quantos indígenas Atuam hoje Como professores Dos cursos Interculturais São raros São raros Então Acho que Tem uma série De perguntas Que nós temos Que fazer Ainda Não estou Negando A importância Dela Mas Perguntas Que nós Precisamos Fazer E tentar Buscar Essas Respostas Para que a gente Possa De fato Então Ter uma escola Eu tenho Um sonho De escola Um sonho De escola Que a escola Existe É uma escola Administrada Por indígenas Uma escola Que tenha Um corpo Pedagógico Indígena Uma escola Que tenha Professores Indígenas Mas nós Não temos Nós não Conseguimos Ter Então Acho que Um pouco Isso Angélica Acho que Nós temos Que fazer Muitas Perguntas Para nós Poder Construir Ela De forma Mais Com mais Potência É importante Mas tem Muitas Perguntas Até que Ponto Nós Caingang Alimentamos O sonho Dos outros Até que Ponto A gente Faz Isso Os indígenas Fazem Isso Para alimentar Uma proposta De governo E não Uma proposta Elaborada As escutas São importantes As escutas Que estão sendo Feitas São importantes Então tem Uma série De perguntas Enfim Precisam Fazer Mais Perguntas Eu acho Que A gente Consegue Então Construir Uma universidade Indígena Para quem Maravilha Bruno E eu penso Que é por aí Mesmo Que a gente Tenha que Fazer Muitas Perguntas Eu acho Que As perguntas Elas Movimentam Elas Não Ajudam Estagnar Eu acho Que as perguntas Elas fazem Com que a gente Vá cada vez Mais Olhando De uma forma Crítica Por esse caminho Que está sendo Trilhado E eu acho Que as perguntas São fundamentais Não sei Marcelo Se tu gostaria De trazer Alguma contribuição Também Não Só Agradecer Eu acho Que é uma temática Muito própria Do Bruno Responder Mas Agradecer Pela Pela interlocução Acho que E dizer Que se E concordo Com o Bruno Se for Existir A gente está fundando Agora um curso De Uma licenciatura Quilombola De Como a epistemologia Afro-brasileira E tal Mas é claro Se essa epistemologia Quilombola Afro-brasileira Não for Ofertada Por negros Ou não tiver Quilombolas Nesse processo Evidentemente Que a gente está Falando De algum desencontro De uma No mínimo Uma distorção Então se Universidade indígena Não tiver Majoritariamente indígena Não tiver de fato Esse corpo presença Aquilo que o guerreiro Ramos falava Do negro objeto Em contraponto ao negro vida Se não tem o indígena Se vai ter só o indígena objeto E não o indígena vida Não teria muito sentido Tanto para a universidade indígena Universidade quilombola Afro-brasileira Ou seja lá qual for Perfeito Muito bom Então passamos para Priscila Que pediu a palavra Lá atrás Priscila Não sei se tu está Por aqui ainda A palavra está contigo Estou aqui Emocionada Inclusive Anotei aqui Bruno A tua última frase Até que ponto Mas aí eu anotei Com uma diferença Até que ponto Alimentamos O sonho Dos brancos Enfim Eu quero primeiro Agradecer Esse momento Agradecer O Bruno Eu tive A honra De conhecê-lo E cursar Algumas disciplinas Do mestrado Com o Bruno E a gente E era Era muito engraçado Porque eu olhava Para o Bruno Assim Ele estava fazendo Suas caras e bocas E eu também Fazia minhas caras e bocas E aí eu pensava Que Eu pensava Ainda bem Que eu tenho o Bruno Aqui Então Fico muito feliz E eu quero ser tua aluna Quero ser tua aluna Me deixa ser tua aluna Me deixa andar contigo No recreio E agradecer Fico muito feliz Por esse momento Pela presença Do Marcelo Também E essas provocações Que vocês trazem Eu tinha Queria falar um monte de coisa Mas enfim E também Agradecer Agradecer não E destacar Que eu ia fazer Uma pergunta Bem próxima Do que a minha Querida orientadora Carla Miners Fez E aí Isso tudo envolve Sobre afeto Porque Esse espaço Seguro Que até a Carla Perguntou E eu Também Prezo muito por isso Que é um conceito Por exemplo Que a Patrícia Hill Collins Que é uma Feminista negra Estadunidense Usa Para se referir Aos espaços Onde mulheres negras Se encontravam Então Como Sendo esses espaços Seguros E aí na outra Na disciplina Que a gente Estava fazendo Sobre O pensamento De Bell Hooks E sobre Mulheres E espaços De afeto A gente ficou Pensando nisso Sobre se era Possível criar Comunidade Dentro da universidade E dentro E aí Eu entendo Que Não é possível Pelo conceito De comunidade Que a gente Que a gente Traz Então E pelo próprio Conceito mesmo Que a Bell Hooks Fala E pelo conceito De comunidades Quilombolas E pelo conceito E pelo conceito De comunidades Indígenas Mas pode ser Que a gente Consiga fazer Um espaço seguro Então Tendo vocês Nesses espaços Eu entendo Que eu consigo Ter um pouco Mais De segurança Porque eu vou Ter a minha Proporiedade E os meus Afetos Respeitados Então E eu sei Que são pessoas Que vão Entender o afeto Como produtor De conhecimento Também Então Nisso Assim Como Tu falou Bruno No início Que é Fazer Um processo De intervenção Nesse conhecimento E eu penso Que esse processo De intervenção Que é Essa nova forma De fazer Ele é um processo Que envolve Que é um processo Que escuta É um processo Que acolhe É um processo Que se constrói Com base No afeto E na solidariedade Que é bem diferente Desse modelo Que a gente tem De universidade Então A gente acaba Aí Podemos pensar Ah Mas então Eu vou construindo Esse espaço seguro Com algumas pessoas Que são as minhas pessoas Eu adoro dizer isso Eu tenho as minhas pessoas E Que eu sei Que eu tenho Essa segurança Então Quando eu falo Com a Carla Por exemplo Que É uma O meu afeto A minha Vontade A minha escolha De fazer O doutorado Com ela E ser orientada Por ela É uma escolha Afetiva Política Tem Não é Não é Pelo que Ah É porque É a área De pesquisa Dela Ou porque É O currículo E a produção Intelectual É Por ser Ela Então É Uma opção Mais afetiva Do que qualquer Outra coisa Então Então Acho que Que a gente Começa A liberar Esses espaços Dentro da universidade E aí A minha questão Que eu trago Para vocês É isso Será que Bom Estamos começando A construir O que eu acredito Com a entrada De vocês Por exemplo Espaços seguros Espaços Com essas Pessoas Será que um dia A gente vai conseguir Construir Comunidade Dentro da universidade Onde a nossa Corporalidade Seja respeitada Por Né E tudo que isso Envolve E tudo que A própria Petronilha Lá nas diretrizes De De Hereri Ela sempre fala Isso Né A Hereri É um novo Projeto Civilizatório Então Que a gente Precisa se reeducar Nossas relações E Será que Esse processo Consegue Acontecer Dentro da universidade É possível Que a gente Construa Esse novo Processo Civilizatório Com novos valores Civilizatórios Dentro da universidade Só Perguntas Assim E Mais uma vez Muito 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 Obrigada Por vocês Existirem Nós que agradecemos Priscila Tua fala Tão afetiva Carregada De afeto Marcela Acho que perdeu Alguma parte Dessa fala Né Marcela Eu vi Não te machucou Né Tá tudo bem Aí Só caiu a internet Eu não caí Acho que é a chuva Sim Tá muito instável Aqui Mas até Eu coloquei Aqui no chat Na fala Da Priscila Quem tivesse Mais alguma Pergunta Se inscrevesse Para a gente Para a gente Também Já ir se dirigindo Ao nosso Fechamento Aqui A virtualidade Também não é algo Que a gente Não é legal A gente ficar Esticando muito Porque a virtualidade Também tem Os quadradinhos Como diz A dona Irassema Cansam a gente Também Mas Acho que A Priscila Acho que Trouxe um testemunho Também Mais do que Talvez uma pergunta Mas um testemunho Mas ela termina Perguntando É possível Nós construirmos Uma comunidade Dentro da universidade A gente Aliás A gente se define Assim Né Priscila Ironicamente A gente fala Comunidade acadêmica Né É assim Que nós nos chamamos Mas é possível A gente Construir uma comunidade No sentido até De que Bell Hooks Trazia E é interessante Porque Bell Hooks Também Fazia essa construção Dentro da universidade Como docente Né Que era Então também Imaginando Essa possibilidade Dentro da universidade Mas como vocês Enxergam isso Acho que A pergunta da Priscila Vai um pouco Nessa direção Com toda A profundidade Que tem O que significa Ser uma comunidade E aí Talvez resgatando Um pouco O que o Bruno Falou Da complementariedade Do equilíbrio Daquilo que Bell Hooks Também nos traz De o que significa Essa vivência De uma Em comunidade E que Não sei se Marcelo gostaria De falar alguma coisa Marcelo Sobre isso Eu acho Eu concordo Com o Priscila Que a universidade Não é espaço Da comunidade Nesse sentido Quando a gente Pensa que Na prática A gente passou Um semestre Pós enchente A despeito A despeito De várias ações Óbvio Muito bonitas Pensar Nas taxas De evasão Dos alunos Pensar Como a universidade De uma certa maneira Tem essa perspectiva De um trem Da história O trem Ele tem que andar E pronto Não importa Quem ficou Para trás A gente viu No último semestre As taxas De evasão As turmas Antes da gente Antes da enchente Pós enchente O que aconteceu Com essas pessoas Para onde elas foram Como que a gente Fala de uma comunidade Aí eu não estou Nem racializando Só Estou pensando Uma perspectiva Até mais ampla Como que a gente Pensa numa comunidade Se a gente não consegue Eu não estou falando Que a gente não tenta Mas ainda assim O resultado é esse A gente faz parte Dessa locomotiva De uma maneira Ou de outra E o que aconteceu Com essas pessoas Para onde elas foram É claro que De uma certa maneira Agora a gente tem Uma gestão melhor Para discutir Essas questões Por óbvio Mas não significa No entanto Que de fato A gente vai construir A comunidade Se isso for ser construído Vai ser por um projeto Político institucional Mas a gente vê Algumas ações interessantes E aí pensando Como a gente está falando No PPG Quando a gente pensa Por exemplo Ano passado mesmo Quando a gente foi fazer O evento dos 20 anos Da lei E ter aqui A comunidade do Morro do Osso Com a gente Petronilha Tudo Sabe A gente conseguiu usar Esses espaços Como uma forma De Contra a cultura De resistência Mas Eu não acho Que a partir deles A gente vai construir Uma comunidade Até porque A universidade É esse espaço De moer gente E o que a gente faz É minoritário Como eu estava falando Da minha pesquisa Lá Da implementação São Não dá nem 10% O número de disciplinas Que tendo a dar conta Da epistemologia Negro e indígena E da educação Das relações Etnossaciais Quer dizer Às vezes nem 1% Então quer dizer O que isso significa Em termos E falando só de currículo Priscila Que é minoritário Quando a gente vai discutir Comunidade No sentido mais amplo Mas nem essas epistemologias São respeitadas Mas isso não significa Que a gente não faz Ações coletivas E eu acho Que está até em tempo De a gente poder Até falando aqui publicamente A gente está organizando Um evento Para o final Para esse A última semana De novembro Onde a gente está tentando Articular vários coletivos Estão em um processo De construção disso Tentando convidar Escolas e tudo Intelectuais indígenas Mas quer dizer Quantas pessoas Na universidade Fazem isso É um grão de areia Comparado Enfim Com uma praia imensa Mas é isso Obrigado Não sei se Bruno Gostaria de trazer também Alguma contribuição Bruno Para essa comunidade Eu fiquei pensando Na minha comunidade Que é muito diferente Mas acho que é isso Só agradecer a Priscila Das falas dela E das lembranças dela A universidade Eu sempre tenho A universidade Como um espaço De desafio Ela é um espaço De desafio E de enfrentamento Então acho que Só isso Já justifica A nossa tentativa De fazer Nossos movimentos Dentro da universidade Ela é um espaço De desafio E a gente Precisa enfrentar eles E ali que se fazem Esses enfrentamentos Que você Está trazendo Para a gente É isso Obrigado Ele está aí Junto aí Na luta Eu não vi mais Alguém Que tenha se inscrito Eu acho que É isso A Carla Faz uma observação Aqui Que para Nego Bispo Que nós temos aqui É um coletivo E não uma comunidade Que eu acho que ainda Vivemos essa esperança De constituir Essa comunidade Humana e não humana Também A gente também Pensa essa questão Da comunidade Como algo Somente humano Não é Bruno E tem essa dimensão Também não humana Da comunidade Não é Aí é outra fala Não é Magana Aí rende Uma outra fala Mais uma noite Aqui de conversa E aí vai dar um nó Aqui na cabeça De todo mundo Mas gente Eu acho que Eu acho que Nós encerramos Aqui então Esse Essa noite Que eu acho que foi De uma riqueza Imensa Tanto pelas questões Que vocês trazem Como pela interlocução Que a gente conseguiu construir Pena que a gente Não está novamente Aqui na presencialidade Mas nós vamos ter Outros momentos Como esse Também porque Também fiquei pensando Muito nisso De não pensar O acolhimento Só como esse Momento de entrada Mas o acolhimento Como esse ato De estar Constantemente Em relação Em relação Mútua Eu acho que Se a gente conseguir Constituir Esse Esse ambiente Esse lugar Esse espaço De De constante Relação Em relação Significa Prestar atenção Significa Significa Fazer escuta Significa Construir Diálogos Significa Se preocupar Com o outro Com as condições Do outro Da outra Do outro Essa dimensão Que a gente Vai perdendo Tanto nessa sociedade Que a gente está vivendo Que é tão indiferente Ao outro Então se a gente Conseguir recuperar Isso Nesse espaço Que é esse espaço Da universidade Que é esse espaço Do programa De pós-graduação Que é o espaço Da sala de aula Que é o espaço Dos corredores Dos nossos grupos Das nossas linhas De pesquisa Eu acho que isso Já vai ser revolucionário Por si só Então Poder pensar O acolhimento Como uma prática Constante Diária Que nós temos Que estar exercitando E agradecer muito Ao Bruno Ao Marcelo Pela disponibilidade De estar aqui Fazendo parte Desse Desse momento Que nós organizamos Aqui da linha De pesquisa Educação Culturas E humanidades Que Desejar novamente Boas-vindas A todos Que estão ingressando Nessa linha No programa Aqueles que já estão Aqueles que pretendem Entrar Que tem grupos Daqui da graduação Que muitas vezes A gente olha Para a pós-graduação Como uma coisa Tão distante Parece tão difícil E está aqui Eu acho que Esses diálogos Também Estreitamento De diálogos Entre pós-graduação E graduação É um movimento Necessário Que a gente não pode Perder de vista Então agradecer A presença De cada um Cada uma Cada um De vocês aqui E seguimos Nessa esperança De constituirmos Comunidades Essas comunidades Na perspectiva Que vocês nos trouxeram Tão lindamente Para Quem sabe Adiar o fim do mundo Obrigada pela mediação Margarita Foi lindo Por favor Fui colocada aqui E a nossa linha Precisa pautar Mais debates Assim É Exatamente Estava pensando nisso Sabe Marcelo Debates assim como esse Para a gente se conhecer Conhecer também Conhecer a nossa perspectiva Se conhecer Dialogar com os estudantes Trazer também Para fazer interlocução Com os estudantes Acho que isso pode ser Um planejamento Da nossa linha aqui E logo logo O Bruno vai estar aqui Presente na nossa linha Também Queremos Já estar com a gente Então muito obrigada Gente Eu vou A gente vai A gente planejou Isso nesse momento Não foi uma coisa Muito planejada Mas a gente vai Organizar os certificados Porque acho que são Importantes Uma coisa que eu pensei Hoje Para aqueles E aquelas que precisam Até para fazer Horas complementares Então os certificados Ajudam bastante E eu vou estar enviando Para vocês Via e-mail Tá? A gente vai estar enviando Grande abraço Uma boa noite Se cuidem Boa noite Boa noite Tchau gente Um abraço Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada Bruno Obrigada Marcelo Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto